Música O santo remédio vai nascer do chão O santo remédio vai nascer do chão Temera, temeira, temera O pedro da pedra e da pérola Temera, temeira, temera O pedro da pedra e da pérola Dias e dias de diamantes Dias e dias com sua magia Dez por cento da porcentagem É o valor dos sabotagens O santo remédio vai nascer do chão O santo remédio vai nascer do chão Temera, temeira, temeira O pedro da pedra e da pérola Temera, temeira, temeira, temeira O pedro da pedra e da pérola Mulheres e filhos bem conformados Andando sem fogo pra qualquer lado O dia sorriu o pedro chamado O pedro da pedra e do achado O pedro da pedra e da pérola O santo remédio nascer do chão O santo remédio nasceu do chão O santo remédio nascer do chão O santo remédio nascer do chão A pedra do Pedro O santo remédio 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 Vai nascer no chão